Música 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 Falou Tiago Você não vai entrar não? Não vai entrar Só mais tarde então Música 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 Vamos lá. Opa! Epa! Opa! 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 Então, caralho! Arnaud! 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 Vai estar aqui então, eu e o João. O dinheiro, velho! Ele tem o Scott de lá. Beleza! Isso é Maru. Não tem oLeit. Não tem o Território. Tem o Território. Tem o Território. Tem o Território. Não, tem direito não! Não! Tem ele! Quer pregada! Ele tem o Território Obrigado. Obrigado. E hoje? E hoje? E hoje? Três a zero para o galão. Três a zero para o galão. Vou ter que enxergar. Ok, Belanda. Quatro a zero. Três a zero. Vamos matar aqui. Vamos classificar aqui, não é? Três a zero. Três a zero para o galão. Três a zero. Quatro a zero. Aqui é galo, viu? Vamos classificar aqui, não é? É, oi. Falou, Felipe. Obrigada. Três a zero para o galão. A gente tem de filho. Eu vou falar. Eu vou falar. Se eu for campeão da Copa do Brasil, eu vou fazer. Três a zero para o galão. Três a zero para o galão? Três a zero para o galão. Três a zero. Mas vamos classificar aqui, não é? Vai classificar aqui hoje e não vai precisar de semana que vem não. Três a zero hoje. Vai aparecer lá no Youtube, viu? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.